E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Sejam muito bem-vindos ao canal da Talme PS4, o seu canal de troféus Meu nome é Daniel e hoje trago para vocês o troféu Alianças Sombrias Onde você deverá prender o Comandante Sênior do Espantalho Bom pessoal, para conseguir esse troféu aí, primeiramente você deve terminar Como eu já disse na introdução e em outros troféus aqui Terminar o 100% do vulgo, não é necessário, mas é a orientação minha de que você termine primeiramente o 100% do vulgo E depois nos desafios, que são esses daqui Você elimine os pontos de controle da mídia, que são esses daqui Os armamentos explosivos, que são esses daqui E depois os postos de controle, que são esses daqui, se não me engano são esses três Então como eu já disse na introdução, pode olhar aqui no canal, tem um vídeo de introdução aí E depois que você terminou o 100%, termine todos os desafios aqui Esse troféu aqui do Comandante Sênior, esse Alianças aí Ele virá de uma forma quase que natural para você, se você seguir a ordem do que eu disse Então não se preocupe, você enfrentará ele aí, você deve só tomar cuidado, esquivar com o botão X No seu batimóvel, que logo logo você derrubará ele, eliminará ele e conquistará Mas de qualquer forma, eu vou deixar aqui no canal, na descrição do canal aqui deste vídeo Vou deixar aqui um outro vídeo de um outro jogador, mostrando exatamente como você destruirá este Comandante Sênior Então não se preocupe, e peço que curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ajudem Para que eu possa fazer mais vídeos como este Um grande abraço a todos e valeu